aqui o sem capuz daí é 6 e tem vários tipos também deixa eu ver isso aqui é aquelas calças bem fininhas que eu já mostrei pra vocês tem aqui por 3 euros e aqui ó 6 eurinho, eu já peguei por 3 alguns eu adoro olha tem umas coisas mais diferentinhas assim, bonita também 12 olha isso que legal, 14 tipo um moletomzão também 12 olha que amor essa camiseta quanto ai tá grudado 6 olha essa que linda 14 moletomzão 14 olha esse rosa que amor 12 tá lindo olha essa bolsa que linda que tá 18 nossa muito lindo às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa que dê pra comprar essa bolsa só pra comprar a bolsa olha esse moletom 14 grandão também show de bom 5 cor 5 corinhas blusinhas brancas tem vários conjuntinhos então 12 e 14 as cores 6 aquele ali bem bonitinho também 12 14 10 esse aqui é um pouquinho mais fino 10 também é conjuntinho ó aqui tem as calças de moletom tem umas que tem bolsa tem umas que não tem e tem vários tipos tem umas que tem essa coisa aqui embaixo tem umas que são maiores tem umas que tem o jeito assim mais slim sabe então tem 8 euros né essas daqui essas daqui são tudo 8 pelo jeito é e tem várias cores de calça olha só que lindo marrom ali ó aquela ali é linda também e olha aqui esses aqui estão 4 euros é de 8 por 4 vamos ver tá 3 euros esse moletom aqui ai gente olha só imagina moletomzinho ah esse aqui são tipo canguruzinho só com essa coisa aqui né com fecho aí é 8 euros ó também tem várias cores ó aqui tem umas calças mais fininhas assim que eu adoro 6 euros 6 euros tem uma que eu tenho preta que eu não canso de usar que ela é muito boa 6 euros ó são bem confortáveis várias cores aí eu tenho essa calça de moletom aqui também é 5,50 ela é super boazinha também eu uso ela bastante olha tem outros modelinhos aqui atrás ó show de bola tem umas coisas escondidas ali também vamos ver essa daqui essa aqui é tipo legging normal 8 legal bonitinha bem bonitinha essa aqui são aquelas mais simplinhas 5 essa daqui também tá muito legal é um tecidinho ó fininho assim de moletom quanto? 10 euros e ela tá bem bonita tem outras cores ó tem preta olha que linda essas calças aqui um tecido diferente ó 14 10 essa daqui também um tecido diferente bem bonita ó as blusinhas de manga comprida 6 euros tem uns modelinhos diferentes 8 olha que amor essa daqui 8 também bem fofinha 8 olha essa acho que essa aqui eu já mostrei no outro vídeo pra vocês mas vale a pena ver o preço ah de 12 tá por 5 ó tá na promoção então várias coisas da coleção passada tá na promoção ótimo amor esse aqui deve tá mais baratinho também deixa eu ver essa 8 olha que bonita essa brusa 8 essa também as blusinhas mais simples ó quanto 2,50 10 essas daqui é diferentinhas muito olha que bonitinha essa essa cor 6 olha essa aqui linda 10 euros da pantera cor de rosa 8 12 esse aqui do puff 8 bem bonitinho olha lá tem umas diferentes uns moletones ó 10 eurinhas as blusinhas várias estampinhas diferentes essa daqui tá quanto 5 bonitinha olha os bores que amor quantos 8 tem de outros tipos mais simplinhos 5 5 esse aqui 5 também 5 essa daqui ó grandona bonita 5 olha que amor 5 aqui ó diferente 8 eurinhas essa aquela ali 5 ó essa daqui do puff também 10 10 olha que amor essa muito fofinha Harry Potter 8 essa daqui é mais normal 5 mas é bonitinha também é mais larguinha o jeito dela smile 6 eurinhos essa olha essa que bonitinha ó tem um detalhe aqui olha quanto 6 ela é mais curtinha na frente ó tem essa outra cor 6 eurinhas essa olha essa 10 diferentinha também umas assim 5 ó uma aqui mais compridinha atrás 5 euros tem de outras cores essa aqui é 10 essa aqui é mais cara mas é um pouquinho diferente olha que amor essa daqui acho que eu já tinha mostrado no outro vídeo 6 ai vocês estão tão lindas as cores pronto 6 eurinha também 6 aquela ali 6 e pretinho e essa brosinha linda também que é 10 olha que amor esse ó quanto do Lilo Stitch 10 10 eurinhas 10 10 10 tem aqui do Mário Riverdale pra quem gosta da Capitão Nasa legal coisinha da Nasa aqui 14 esse aqui é o amor 10 as blusinhas ali em cima tem ali também 10 e o moletão no Riverdale vamos ver quanto 12 isso aqui ó gente aqui sempre tem essas pecinhas a 2 euros tá tipo mais básicas quer dizer aqui essas aqui são 4 mas sempre tem essas peças básicas baratinhas 2 3 4 euros olha isso os vestidinhos 14 esse modelinho assim esse aqui 14 também 18 esse outro modelo 18 esse aqui ó que lindo bem lindo vamos ver esse aqui quantos 16 ó 16 também vamos ver aqui ó 22 tem outra estampa ó 18 esse aqui vamos ver esses aqui 18 de florzinha 20 ó esse aqui tá lindo 16 ó olha esse que amor 22 muito lindinho men 22 20 20 20 21 21 22 23 23 24 23 24